Olá, segundo ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de língua portuguesa. Então, peguem a apostilinha, abram na página 36. Nós vamos fazer da 36 a 39. Agora, nós vamos dar início ao segundo capítulo da nossa apostila, tá? Então, o que nós vamos aprender agora neste capítulo? Qual que é o tema? De olho na propaganda. Vocês sabem o que é propaganda? Aqui no nosso início, nós vamos ter um outdoor, um painel, né? Igualzinho que vocês têm a esse aqui, chama um outdoor, tá? E aqui está tendo uma propaganda. Que propaganda é essa? Tem que ter dom para transmitir valores fundamentais. Matrículas abertas 2017. Sistema de ensino Dom Bosco. Então, aqui nós vamos ver que nós temos uma propaganda do ensino Dom Bosco. Algum colégio que está fazendo a propaganda da sua escola. E aí, ela colocou algumas informações que o ensino é Dom Bosco, que tem matrículas abertas. Então, é propaganda de algum colégio. Então, propaganda é tudo o que nós vemos. Por exemplo, quando nós vamos viajar nas estradas, nós vimos propagandas de grau, propagandas de restaurante. Então, aquela pessoa, ela está aí mostrando a sua imagem, vendendo o seu produto, tá? Então, quando vocês veem outdoors, né? A todo momento na cidade, por planfetinhos, né? Que a gente recebe na rua. Então, isso aí é um tipo de propaganda, né? A pessoa estar aí mostrando o seu serviço, fazendo propaganda do seu trabalho, enfim, tá? E aí, vocês vão responder, eu vou escolhendo o que você vê nessa imagem. O que o anúncio está divulgando, o que é isso aqui do outdoor, tá? Vão responder as questões. Aí, nós vamos lá para a página 38. Olha lá, estamos cercados de propagandas dos mais diversos produtos. Roupa, alimento, brinquedo, material escolar, né? Dentre outros, tá? Então, aqui vocês já vão ver que nós temos algumas propagandas, né? Nós temos aqui, ó, de alimento, de um suco. Nós temos de produtos de limpeza, de produto de higiene para o cabelo. Então, tudo isso é uma propaganda, né? Está fazendo aí, vendendo a imagem do produto, tá bom? Então, aí vocês já conhecem várias propagandas, já viram vários produtos aí, tá? Aí, o que vocês vão fazer aqui, ó? Pensem nessas questões e observem algumas propagandas a seguir, que é essas que a professora acabou de mostrar, né? Que elas são comuns em que meios? Revistas, jornais e na internet. Depois, vocês vão selecionar em revistas e jornais uma propaganda para você recortar e colar na imagem seguinte. Então, lá na página 30 e aqui, ó, 39, vocês vão buscar algum tipo de propaganda em revista, jornal, internet. Vão colar aqui, tá? Vão cortar e colar. Então, aqui, não pegue só um tipo, tá? Pegue aí, pelo menos, os três tipos de propagandas, de produtos diferentes, tá bom? Então, façam tudo aí com atenção e até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.